O ano era 2007, mais precisamente o dia 7 de fevereiro, quando um crime brutal chocou o Brasil inteiro. Após anunciar o assalto, bandidos queriam o carro de uma família e eles arrastaram o pequeno João Hélio de 6 anos por várias ruas da zona norte do Rio de Janeiro. A mãe do garoto não conseguiu tirar o cinto de segurança dele e ao sair com o carro roubado, os ladrões então acabaram arrastando o garoto. Tempos depois, João Hélio enviou uma comovente psicografia que na verdade comoveu o Brasil inteiro e eu vou te mostrar ela agora. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, essa psicografia do João Hélio foi amplamente divulgada na época, aqui no Youtube mesmo, vários canais já divulgaram, eu mesmo já havia divulgado essa psicografia aqui no canal Espírita, porém eu retirei ela do canal. Eu precisei fazer algumas adequações, dei uma pesquisada maior, muitas pessoas vieram aqui na época falando que a psicografia era falsa, que não existia, mas foi uma psicografia amplamente divulgada e ela foi realizada assim lá no Centro Espírita León Denis, no Rio de Janeiro. Então eu vou te mostrar essa psicografia que é incrível, é uma psicografia que nos traz grandes ensinamentos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria lhe convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que está lá. Valeu pessoal! Nasci na Gália no ano 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da era cristã. Fui oficial da legião dos leões que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por dois cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por mil e quinhentos anos, quando os servos de Maria me resgataram. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por trezentos anos, permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão, confio em Deus. Titus Aélius Bom pessoal, nós podemos tirar algumas lições aqui dessa psicografia. Primeiro, todos nós reencarnamos sob a lei de causa e efeito. Nós podemos resumir a lei de causa e efeito assim, nós somos livres para plantar aquilo que a gente quiser, mas da colheita nós não podemos escapar. Por que nós somos livres para plantar aquilo que a gente quiser? Porque Deus não interfere no livre arbítrio do homem. Outro ponto muito interessante, o sofrimento no plano espiritual é intenso para quem comete atrocidades. Como nós vimos, então, o espírito desse irmão que ficou tanto tempo em total estado de animalidade devido a todas aquelas atrocidades que ele cometia contra os seus irmãos na última reencarnação dele, antes dessa, como João Hélio. E depois nós vemos também o amor desses dois espíritos que, segundo ele, segundo Titus Aélius, foi tiranizado por ele, porém o aceitaram como filho. Um outro ponto muito importante que nós precisamos entender aqui, porque muitas pessoas, mesmo eu falando aqui no vídeo, eu não sei se algumas pessoas não assistem o vídeo inteiro e depois vão lá comentar. Todos os comentários são muito bem-vindos, óbvio, mas nós precisamos entender uma coisa aqui. A espiritualidade de Deus não programou aquele assalto, não programou aqueles três assaltantes para arrastar João Hélio pelas ruas do Rio de Janeiro. Porque ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém reencarna para fazer o mal, mas o mal surge da perversidade do coração do homem. Eu falo isso aqui sempre, tá, pessoal? O mal, ele nasce no coração, na perversidade do coração do homem. Ninguém nasce para cometer o mal, ninguém reencarna para cometer o mal, mas alguns vão por esse caminho. Então, o que acontece? A lei de causa e efeito, ela usa esses eventos causados pela perversidade do coração do homem para que os resgates sejam feitos, como ocorreu no caso de João Hélio, né? Inclusive, pela psicografia, nos dá a entender que ele pediu essa desencarnação dessa maneira, tá? Porque antes de reencarnar, nós fazemos, então, o planejamento da nossa próxima reencarnação. Esse planejamento obedece às nossas necessidades de evolução e a maneira como iremos desencarnar também faz parte desse planejamento. Isso não quer dizer que aqueles três assaltantes, eu acho que eram três, que eles não tinham que ser punidos, né? Eles foram punidos, foram soltos, né? Pouco tempo depois, nossas leis são muito frágeis, nós sabemos disso, mas a punição tem que existir, sim, óbvio, né? Nós vivemos regidos também pelas leis terrenas e nós precisamos respeitar essas leis terrenas. Mas nós precisamos entender, eu vou frisar novamente, tá, pessoal? O mal nasce da perversidade do coração do homem. Ninguém reencarna para fazer o mal. Por mais que a lei de causa e efeito tenha usado esse evento que foi causado pela perversidade no coração daqueles três assaltantes, para que o resgate daquele espírito fosse cumprido, o plano espiritual não havia planejado nada daquilo. E muitas pessoas também perguntam, inclusive há alguns vídeos aqui no canal sobre a guerra Rússia e Ucrânia, e muitas pessoas perguntam por que Deus não evita esses acontecimentos. Não evita pelo seguinte, nós estamos reencarnados no planeta de provas e expiações. E só por esse fato, nós temos muitos resgates a cumprir, muitos resgates a cumprir. Nós não podemos esquecer disso, tá? E Deus, Ele respeita o livre-arbítrio do homem. Pensa bem você querendo caminhar por essa rua, mas uma força que você não consegue ver, não consegue compreender, te faz caminhar pela outra rua. Pensa bem a confusão que isso iria causar. Então, Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que Ele não interfere nesses eventos. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.